Presidente, eu vou dividir o meu pequeno tempo com o deputado Eliel, que é o deputado mais jovem da bancada, mas eu queria apenas registrar três questões aqui. Nós falamos muito na palavra crime. Na minha opinião, crime nós estamos cometendo contra a Constituição brasileira, contra a democracia desse parlamento nas eleições de minoria e maioria, e o crime contra o processo legislativo da Casa. Nós sabemos que esse debate, construído da forma que foi, vai parar na barra dos tribunais. Nós sabemos também que a juventude brasileira, tão falada em prós e versos, em uma grande parcela, está sendo assassinada a bala nesse país. Nós sabemos que muitos dados que aqui foram dados não são verdadeiros. Deputada Cristiane, a idade que a senhora colocou aí não é de maioridade nos outros países. É responsabilidade penal, que no Brasil já é de 12 anos. Nós não estamos aqui mentindo para ninguém. Que benefício tenho eu, que tenho um filho adolescente, de votar contra a redução da maioridade? Que benefício tenho os governadores, que na sua grande maioria, seja do PSDB, do PMDB, do PSB, do PC, do B, do PT, tem em se posicionar contra a redução da maioridade? Que benefício tenho as instituições jurídicas, as instituições religiosas, a juventude brasileira, e lutar contra a redução da maioridade? Que não seja compreensão, que o caminho de saída para essa juventude não deve ser a absoluta exclusão da sociedade, e sim a sua ressocialização. Nós estamos quebrando o princípio da isonomia, nós estamos negando a neurociência, nós estamos negando a evolução psicológica, e ninguém defende aqui a impunidade. Apenas um instrumento, tem que ser um instrumento específico, porque quando se coloca crime hediondo, tem a equivalência com os crimes que vocês dizem, para entender tirar, mas todos eles equivalem a crimes hediondos, e mexer na lei do crime hediondo é muito fácil, não é coro qualificado. Então nós vamos viver aqui um crime, abrindo um precedente grave, porque enquanto não se vota, o que um pedaço dessa Câmara quer, se repete a votação para atropelar o resultado desse plenário. E mais ainda, dar apenas um exemplo, quando o presidente Luiz Eduardo Magalhães, desta casa, sentava naquela cadeira, ele perdeu a votação da idade mínima da Previdência por um voto, e nunca viu Luiz Eduardo Magalhães recolocar em pauta uma votação para fazer a sua própria vontade. Pode vir ali, por favor, fazer a sua... E o PCdoB seguirá o caminho. Nós encaminharemos contra e vamos obstruir a votação para não legitimar esse processo de negação da democracia da Câmara dos Deputados.